Bem-vindos ao Isto não é Engenharia, uma parceria entre a FEUP e a Engenharia Rádio. O meu nome é José Belcheor e hoje temos connosco Alfredo Tavares, um engenheiro formado na FEUP, que hoje em dia faz seu programa de ecrã em Hollywood. Bom dia, Alfredo. Olá, bom dia. Tudo bem? Está tudo bem. Como é que o engenheiro da FEUP acaba em Hollywood? Olha, já estava farto de trabalhar nas Imanes durante 17 anos em Paris e fiquei saturado e gostava de fazer outra coisa. Gostava de fazer outra coisa, mas não sabia o quê. Então os meus colegas de trabalho disseram-me a minha por que é que não fazia ator de cinema? E eu disse, tu achas que eu tenho estilo para ator de cinema? E eles disseram, sim, com a tua acção e o teu estilo podes ter um grande ator de cinema. E eu disse a eles, então por que não? Então eu disse a eles, como é que eu posso fazer? Eles disseram, olha, tens que ir a uma escola de acting em Paris, vais lá, inscreves-te e depois as vezes já se te pegam em ti. E foi o que eu fiz. Fui lá ao Corre Florent em Paris e eles pegaram em minha e comecei a gostar daquilo. Era engraçado. Estive lá há três anos e depois acabei acabei o meu diploma e como em Paris o cinema é um bocadinho fraco e eu disse, e como toda a gente fala em Hollywood eu enviei a minha candidatura para o New York Film Academy em Los Angeles e eu fui lá, fiz uma audição e eles pegaram em mim. E pronto, foi aí tudo que começou. Sempre foi um sonho deste pequeno ou foi nessa altura que deu um clique e vamos ser atores, vamos para Hollywood? Não, foi o sonho do pequeno. Eu nasci em Aveiro e nasci em Aveiro tive uma infância muito pobre e eu também tinha família no Porto. E então depois da minha mãe morrer eu fiquei sozinho com o meu pai em Aveiro e a minha família veio buscar para o Porto e foi aí que eu comecei a ver televisão. Tinha dez anos de idade comecei a ver televisão e comecei a ver os filmes do Bruce Lee do Jean-Claude Van Damme do Chuck Norris e eu disse adorava ser como eles. E então foi aí que tudo começou. Comecei a fazer aulas de kickboxing e de karaté até chegar à cintura negra dos dois. Só que depois estava no Porto não tinha meios de pagar uma escola em Hollywood. Foi por isso que eu me mudei para Paris para ter uma vida melhor como engenheiro de eletrónica formado na Feupa e comecei a ganhar dinheiro lá nas Imanes em Paris comecei a juntar dinheiro e foi aí que eu comecei a portanto a pagar os meus estudos mas isso já era um sonho desde pequenino mas não tinha os meios necessários para viajar. Porque para além de ator você também é duplo. Sim, sim. Sou duplo sou stand-in sou stante Sinto que o cinturão negro ajudou como duplo. Ajudou, sim. Sim. Eu tiro nos Velocidades e Furiosos isso também ajudou ajudou muito. No Novo. Sim, no Novo, sim. Sim. E agora agora nesta sexta-feira sexta-feira passada estive na Missão Impossível na SET com o Tom Cruise eu vou ser um D ou um D DNA é D-N D-N-I em português Inteligência Nacional portanto eu sou por ter sou um segurança e também tenho que fazer umas acrobacias tenho que ser stante não é? Ajuda muito. Acha que algo que aprendeu durante a sua carreira de engenheiro o ajudou em Hollywood? Não, não não tem nada a ver. não tem nada a ver. Foi só uma acho que uma pessoa quando faz um trabalho durante anos e anos acho que fica fardo e acho que depois depois quer mudar de carreira e pronto. Já fez inúmeros projetos com atores conhecidos? Já conheceu algum dos seus ídolos? O Bruce Lee já morreu. O Chuck Norris já está velhota acho que já não faz mais filmes não é? eu comecei em 2017 não 17 2017 fui para a escola 2018 fui formado 2018 portanto há 3 anos vai fazer agora 3 anos portanto o Chuck Norris acho que não faz mais filmes e o Jean-Claude Van Damme pá eles acho que também se lhe fez tudo a mulher meteu-se na droga no álcool e nunca mais fez filmes esses 3 não mas não tem nenhum outro ídolo com quem já tinha filmado não os meus 3 ídolos eram esses eram esses mas portanto já todas as semanas eu estou com pessoas famosas portanto sexta-feira passada tive-me na emissão impossível com o Tom Cruise é a primeira vez que eu o vejo que eu o via e eu fiquei todo contente não é? mas todas as semanas há 15 dias tive-me com o Gary Oldman tive-me com ele um novo filme que chama-se O Ambachment e todas as semanas tenho um ator diferente ou uma uma atora não é? Como é a convivência com as grandes estrelas do Hollywood? Ah é quando tu só fazes um dia de filmagem tu não tens aquela intimidade não é? de começar a fazer perguntas tens que estar tens que estar lá mais tempo percebes conheço para ter mais intimidade como como no filme era uma vez em Hollywood que eu fiz em 2018 com o Quentin Tarantino que ele foi-me buscar o Quentin Tarantino foi-me buscar lá no Central Casting na agência em Los Angeles eu estive lá quase um mês a fazer de duplo do Kurt Russell e aí já convivi já convivi com o Leonardo DiCaprio com o Brad Pitt com a Margot Robbie com o Kurt Russell com o Al Pacino aí já tinha até mais tempo para para falar com eles não é? Bom é depende depende dos dias que tu fazes da filmagem eu estive na Bridgestone na Bridgestone foi um grande sucesso em Portugal estive com a a falar com o René Page e com a Fove os dois atores principais falei com eles normais não é? estive lá seis meses a filmar em termos de mudanças entre países sentiu alguma dificuldade na adaptação ou foi sempre algo tranquilo para ti? Qual mudança de país? Portugal Paris Paris Los Angeles qual é que foi? Ambos tanto Portugal até Paris como depois de Paris até Los Angeles sentiu muita diferença? não não porque eu tinha acabado os meus estudos aos aos 23 anos na FEUP não é? em Portugal há 20 anos atrás já agora o trabalho é fraco imagina há 20 anos atrás para arranjar trabalho para mim era muito difícil em Portugal e eu já não tinha já não tinha mãe só deixei a minha família em Portugal mas eu sabes como é tens que deixar a família para teres uma melhor qualidade da vida foi a melhor coisa que eu fiz mudei-me para Paris e a minha vida mudou conheci um país muito um país desenvolvido rico que Paris portanto eu ganhei dinheiro lá pronto depois fiquei saturado não é? está lá há quase 20 anos não é? e depois para Los Angeles foi 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 mesmo um sonho não é? mudar de cultura a outro continente só o ano todo fazer estar em Hollywood no meio dos atores famosos portanto foi foi o meu sonho de criança um sonho menino é Los Angeles é o que eu adoro mais não é? em termos de filmagens como funciona? por exemplo às vezes há filmes gravados em várias partes do mundo vocês filmam tudo em estúdio ou vão mesmo às localidades? não todas as semanas tens uma podes filmar num estúdio como podes filmar na rua como podes mudar de país todas as semanas muda todo o tipo todo o tipo todo o tipo em casa num restaurante num estúdio num outro país portanto a missão é impossível filmarmos em Londres e agora para a semana que vem não sei qual é o país que vamos mudar não sei é difícil adaptar-se a estar sempre em um dado de país? se gostares de viajar é um espetáculo se tu não tens responsabilidades se não tens a tua família atrás de ti é um sonho não é? tu visitas o país todas as semanas é bom eu gosto eu gosto é bom pois não sei mesmo quais são os seus novos grandes projetos? então agora grande que eu vou ser que eu vou ser ator principal vou ser ator em principal em dois filmes que chama-se Our Last Prayer onde é que isto vai sair só fui só me meter bem com o ator principal e o outro que eu vou ser o ator principal é o Subwater que é um estilo eu como assim como é que chama um DNA sim pronto posso divulgar mas é o estilo o Abise mas isto são os dois grandes projetos que eu vou ser ator principal que vamos começar a filmar este ano em termos de filmagens a situação pandémica tem afetado muito as gravações? sim tem afetado muito tem eu dou-te um exemplo antigamente antes do Covid filmavas durante por exemplo durante o mês filmavas de segunda a sexta todos os dias ok? agora com o Covid um dia de filmagem só podes filmar um dia por semana e tens de fazer três testes de Covid antes de filmar quer dizer que só em um mês só fazes quatro dias de filmagem e fazes três, seis, nove doze doze testes de Covid como duplo queres fazer muitos estantes difíceis para ti qual foi o mais perigoso? o mais arriscado que eu fiz o mais arriscado que eu fiz foi nos Velosos e Furiosos no Novo no Velosos e Furiosos o Novo que é o Veloso e Furiosos o Novo que foi o ano passado já foi há um ano mas por causa que tudo parou foi foi de saltar foi um um comboio em andamento a grande velocidade eu tive que saltar de uma carruagem para a outra com uma arma na mão eu tive que saltar de uma coisa e era perigoso por acaso foi perigoso alguma vez te lesionaste? sim sim já me lesionei muitas vezes já mas tem que ser não é? às vezes calha uma pessoa às vezes quer fazer as coisas reais para que a audiência não é? que o espectador pensa e tu às vezes fazes mais que o que deves e elejas-te às vezes é grave não é? qual consideras o teu maior desafio? ser um ator famoso em Hollywood quero ser famoso sim mas qual consideras a maior barreira para atingir os teus objetivos? eu como é que eu quero dizer eu quero que me deem ser o ator principal num filme e para mim é quando eles dão uma página a memorizar essa página a memorizar é só para uma cena que vai durar 10 minutos nem isso e é memorizar está tudo bem tu podes memorizar a página eles dão tempo mas é quando tu estás a falar tu não podes estar a pensar no diálogo que tu memorizaste quer dizer tem que sair naturalmente tem que sair rápido não podes estar porque quanto mais rápido disseres o diálogo mais o espectador fica fica impressionado quer dizer aí é que sentes a energia do ator e esse é o desafio é é não estar a pensar no diálogo que tu tu memorizaste é sair naturalmente naturalmente é como se fosse uma como é que é dizer eu estou eu estou a falar contigo estamos a discutir eu não estou de acordo contigo eu tu estás ah Alfredo mas isto eu falo logo tu queres falar não te deixes falar tem que logo lancer a seguir tal 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 é do tac o tac como se fosse da real sim 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 só que é difícil difícil isso é os grandes atores famosos que conseguem fazer isso e é não só o diálogo tu tens que estar tens que fazer atenção com as tuas mãos com os teus pés com a tua cabeça à tua volta o que é que tu tens e não é só para falar contigo pá 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 também tens que ver o que está à tua volta isso é difícil saber trabalhar as câmaras é tens as câmaras tens o diretor que está mesmo à tua frente mas claro que não o vê as pessoas que trabalham na produção são para aí 100 pessoas que estão a olhar ao mesmo tempo para ti e toda a gente cala isso é muito stress é difícil lidar com o stress não é difícil é difícil é difícil porque tu não te podes enganar sabes o diretor tem o objetivo de filmar 3 cenas por dia e eles alugaram alugaram por exemplo o estudo ou o restaurante até às 8 horas da noite e podes fazer filmar essas 3 cenas até às 6 horas da noite ou até às 8 tu não podes ir para lá dessas 8 horas da noite portanto tens que filmar as cenas essas 3 cenas tens que filmá-las rápido percebes tu não não podes estar a fazer a mesma cena 10 vezes só tens 5 vezes para fazer o máximo possível é uma grande responsabilidade do ator acho que é o ator que tem mais a responsabilidade do filme tu não és um bom ator nunca mais bom de te chamar fazes perder a primeira direção percebes a produção para além disso há sempre 30 pessoas a criar tua voga sim pois tens as pessoas sabes como é é a tua responsabilidade se tu não acabas por exemplo a primeira cena tem que acabar ao meio dia se tu não acabas a cena ao meio dia vais acabar a uma hora da tarde e vais atrasar as outras duas cenas depois e quer dizer que depois de 8 horas de trabalho a produção vai ter que pagar aos atores o dobro ou o triplo e eles não querem isso é muito dinheiro tens muita responsabilidade em ser ator principal é horrível esse stress esse stress todos os dias é horrível como é gravar com crianças é fácil de gravar ou são muito enriquetas sim 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 eu tive na série de televisão no Blackish só foi crianças é fácil para elas porque elas não têm muito diálogo só podem dizer bom dia boa tarde está tudo bem e as crianças sabes são inocentes elas para elas aquilo é uma brincadeira sai tudo natural percebes as 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 no movimento para aquilo para eles é como está na escola a brincar com os colegas elas não têm stress nenhum sai naturalmente e as grandes estrelas estão sempre bem humoradas ou às vezes são tipáticas ou parecem arrogantes ou alguma coisa do género tens atores que são arrogantes que não gostam de falar contigo quando estão a filmar estamos a filmar portanto é profissional tudo bem mas quando o diretor diz corta há atores que não se juntam a ti que se vão meter noutra mesa e não fala contigo eu dou-te um exemplo eu estive na na Ford contra a Ferrari que é com o Matt Damon e com o Christian Bale eu era o presidente da Ferrari nós acabámos de fazer a cena o Matt Damon é um tipo espetacular fala contigo natural não há problema nenhum o Christian Bale mal o diretor diz corta ele vai-se embora para o homem mesa e não fala com ninguém e não quer que ninguém fale com ele meio que se ficas iludido ficas mas tu estás ali para trabalhar exatamente portanto tu estás ali para fazer a tua personagem pagam-te se as pessoas não quiseram falar contigo tudo bem não precisas dele mas é chato é chato mas é eu acho que foi ele que foi a pessoa mais arrogante ou foi uma das pessoas mais arrogantes tem outras tem outra que eu tive na cena de televisão ao ano passado durante seis meses de The Great com o Nicolás Oló eu era um aristocrata com o Nicolás Oló e com a Ella Fanning o Nicolás é outro o Nicolás Oló é outro tu não podes falar com ele não dá e quem é o mais simpático assim que se lembre adorei adorei o Matt Damon gostei muito dele adorei o Espetacular também foi o ator principal foi no For The People que é uma série que era com o René John Page que é o do Bridgestone que tudo bem podes falar com ele normal não não parei mais além e com o nessa mesma série no For The People era com o Bondis com o Bondis Cortis Hall que foi ele agora já está velhote não é? que fez o assalto ao Rainha Céus com o Bruce Lee lembras-se que ele era um terrorista? não não me estou a lembrar o ator principal com ele e ele é um tipo espetacular o Bondis é um espetacular trabalhei também com o Tom Cruise sexta-feira passada é um tipo espetacular também gostei muito dele as pessoas dizem que ele é muito arrogante por causa da cientologia mas ele por causa de se me vem falámos bem ele é ator e produtor nesse filme ele tanto é ator como mas também me deu ordens porque ele também é produtor e diretor tive espetacular também a Nicolás a Nicolás a Nicolás Kidman que eu tive também com ela a filmar no Big Little Lies até me apresentou os três filhos dela tivemos a filmar lá na mansão dela em Los Angeles apresentamos os três os três filhos dela e o novo e o marido dela e já não me lembro como é que ele se chama o novo não já deve ter pai há dez anos depois do Tom Cruise e ela até ela até me apresentou é muito muitos atores a Reese Witherspoon que também tive com ela no Big Little Lies tive sim muitos atores muitos atores ok e qual seria o projeto que mais gostaria de fazer? o filme? sim o filme que mais gostaria de fazer? o meu sonho o meu sonho era era ser dirigido pelo James Cameron para mim é o melhor realizador do mundo para mim trabalhei com o cantante era antino também é um tipo espetacular mas para mim o James Cameron é o melhor realizador do mundo porque ele porque foi ele que fez os melhores filmes que eu vi até hoje que eu adorei foi ele que os fez portanto o Avatar foi o único filme que eu fui vê-lo duas vezes ao cinema e para mim adorava adorava jogar no Avatar mas isso tens de ser uma pessoa famosa eu sei que o James Cameron está a filmar o 2 agora não e já está previsto o 3, o 4 e o 5 já mas tu tens que ser muito famoso e eu ainda não cheguei lá mas isso era um dos meus sonhos ou assim um filme um filme de Karaté de porrada de me sujar de correr adoro isso adoro um bom filme de ação adoro 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 o sangue adoro o ar mas sou uma pessoa que não sou fui formado por isso adorava também mostrar gostava de fazer isso qual é o seu filme preferido? até hoje eu fui o Avatar agora para terminar mais uma pergunta acha que hoje em dia conseguiria voltar à carreira de engenheiro? não nunca mais compreensível fiquei saturado eu acho eu acho quando uma pessoa faz isso durante anos acho que fica saturado não achas tu? ainda não cheguei lá mas acredito tu vais chegar depois tu depois tu vais me dizer alguma coisa eu dou-te um exemplo os atores os atores famosos os atores famosos por exemplo agora como o Sylvester Stallone como o Tom Cruise e outros mais eles foram atores fizeram atores durante 20, 30 anos 20 anos 30 anos e eles agora podem fazer atores um bocadinho mas são mais produtores diretores eles já não metem mais já não gostam tanto de fazer atores preferem dirigir portanto isso é um exemplo você pretende acabar a carreira a dirigir? não sei Brasá olha olha eu para ser eu para ser diretor tu tens que ganhar muito dinheiro e produtora porque se quiseres que o teu filme seja bom tens que investir milhões portanto para tu ganhars dinheiro tens que ser famoso então eu eu por agora ainda não sou famoso para ganhar milhões mas se eu lhes for famoso e ganhar milhões porque não quando tiver 70 anos como o Clint Eastwood por que não? para si quem é o melhor ator de Hollywood? o melhor ator em Hollywood agora? não sei eu não sei se consideres o Clint Eastwood o melhor ator de Hollywood eu sei que ele é produtora e diretora eu não sei se eu acho que ele fez um filme agora que ele é um ator não sei como é que se chama o filme mas para mim o melhor ator o melhor ator do mundo para mim é o Clint Eastwood só te digo uma coisa só uma coisa o Clint Eastwood porquê? e ele quando faz uma cena o diretor só lhe dá uma ordem e ele faz a cena perfeita tu não precisas de fazer a cena outra vez ou a segunda vez todos os gestos todos os gestos que ele faz com as pernas com as mãos o diálogo a posição do corpo e tudo é perfeito eu só preciso de fazer uma vez tu passas logo à cena seguinte agora normalmente quando fazes uma cena tens de fazer essa cena para ir umas 10 vezes para ela ficar perfeita com o Clint Eastwood só fazes uma vez para mim é o melhor ator do mundo e ele tem e eu já tem para aí mais de 70 anos quase 80 e ele é continua a te trocar continua e para mim é o melhor é o melhor ator do mundo em 3 meses com ele podes fazer um filme em 3 meses enquanto os outros precisam de 6 meses portanto isso é um exemplo que eu te dou obrigado pela participação Alfredo não vamos continuando a falar assim é que vamos para o podcast o o o o o o o